Tô com meu cartão, bebendo uma Jack Mel, só real mano fiel Fala muito, vai pro céu, vindo a copa e todo frio Essa menina nem me viu, tava muito ocupadinha vendo subir na Sazil Já falei que eu sou cruel, bateu de frente, é real Muito hit no papel, mina brinca de rapel Sou sinal amiga, tenho o S na minha bar Tô de fuga desses vermes, sem por hora na B.E.L. Tô com meu cartão, bebendo uma Jack Mel, só real mano fiel Fala muito, vai pro céu, vindo a capital do frio Essa menina nem me viu, tava muito ocupadinha vendo subir na Sazil E aí, eu tô com meus G na Sete, gravo de free Baking money, making hits, hoje nós tá tranquilem Muito S na Vivi, meus manos MVP Meta é sempre evoluir, sem pisar em ninguém pra subir Tem Jack e Honey nesse double cup, o gelo não derrete nunca Tá escorrendo melzinho na blunt, corruga com sabor de fruta Falar mas não sabe da luta, não fode, não testa meus trutas Vem tranquilo, se garante na fuga, na terceira isso é a culpa Geraldex, me chama pra somar no feat Essa é a hit, meu pitch, não sou mais fazendo mais trick Desvio da inveja, eu tô pick em matrix Rolex não Omnitrix Porque essa track tá bem 10 Meu pulso também é que meu chic Aqui não tem blefe, tô sem stress Tem sócio de sobra é assim Por isso sempre tamo relax Rolei em Curita com os G Destino final vai ser na Sete Sete na capita do frio Passamos rápido e cê viu Isso que não estava meu Exala no can que sentiu Cê fala que não se mentiu Tô com meu cartel Bebendo uma Jack Mel Só real mano fiel Fala muito vai pro céu Punda capital do frio Essa menina nem me viu Tava muito ocupadinha vendo subir nossas views Yeah, yeah DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Tô com meu cartão Tô com meu cartão Tchau, tchau.